Café da Manhã com Cleverson do Vale Hoje eu quero pensar na luz de 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 12 onde Paulo escrevendo a Timóteo diz assim Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor na fé e na pureza Nós vivemos dias difíceis onde as pessoas vivem sem compromisso sem responsabilidade vivem sem desejar prestar contas a ninguém Temos muita gente irresponsável, sem caráter O que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é olha, você deve ser um exemplo, um padrão dos fiéis em tudo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza Ande na linha, ande de forma correta Esse é o desejo de Deus para você, Timóteo E o que nós queremos é que todos temam a Deus e vivam de forma correta Cuidado com os atalhos, cuidado com os caminhos que não levam a Deus Viva de forma responsável Tenha um bom dia E não esqueça, se você não está inscrito neste canal inscreva-se, comente, compartilhe, curta Dê o seu like E não esqueça, se você não está inscrito neste canal E não esqueça de se deixar o link